Robô de Plenaltina, robô Yara 4 de combate Robô Yara 3 Brasil! Vai começar a guerra Combate! Adesso Di Londres Alți nem tuorai! Dona a gente que o turist Robô Yara 6 Car non vem Tô râlâ Peraí que eu vou ter que ajudar meu oponente, meu oponente aqui, vou ter que ajudar meu oponente aqui, eu roubo um daqui e saiu, voltando para dia de combate, toma, toma. Vem para cá, vem para cá aqui, fica aqui perto, vamos lá, vai, movimento do robô, agora sim, roubou, roubou. Para, 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 primeira guerra de robôs de platina do sucesso, mais vídeos que desse no meu canal do YouTube. Falou, gente. Tchau. Tchau.